Boa noite. O Fisco pode taxar 50% do dinheiro ganho na Telex Free se os beneficiários ostentarem manifestações de riqueza não justificada. Depois da promessa de lucros de 200%, os madeirenses correm o risco de perder o que investir. De El Dourado, o terror de perder tudo. Foi assim a evolução da Telex Free na Madeira. A empresa, que terá feito multiplicar milhões de dólares, pode deixar muitos madeirenses à beira da bancarrota. As experiências são contadas a medo. Amigos meus, conhecidos meus, em que tentarem a sorte necessária que sofri e até tocaram casas e agora estão, portanto, com certos e determinados problemas para receber esse dinheiro. A empresa, sediada nos Estados Unidos, declarou falência. Enfrenta uma acusação de fraude através do esquema de pirâmide. Portugal tem mais de 3 mil promotores e os três maiores criadores nacionais da empresa residem na Madeira. A Telex Free diz ter ativos num valor de 120 milhões de dólares, mas deve cinco vezes mais. Só tem mal é quando as pessoas são aliciadas por terceiros e em que não lhes explicam e, portanto, não lhes dizem, olha, está aqui uma coisa, isto tem um risco e, portanto, podes ganhar, mas também podes perder, porque isto é tudo muito bom quando se ganha. A questão fiscal não é transparente. Os fiscalistas não sabem ao certo onde é que são obtidos os rendimentos, se em Portugal ou no estrangeiro. O negócio que tem estado muito em voga cá na Madeira, os pagamentos eram efetuados por troca de créditos entre as pessoas. Logo, a primeira questão é esta, onde é que o rendimento está a ser obtido. Está a ser criado por uma rede a nível internacional, mas está a haver pagamentos cá. O Fisco imputa uma taxa de 50% ao valor bruto das manifestações de riqueza não justificadas. Na declaração de IRS entrega à administração tributária, onde se deve, afinal de contas, enquadrar o dinheiro da Telex Free. O único, a única categoria que eu vejo que isto pode ser enquadrado é no trabalhador independente. Ainda assim, levantamos aqui muitas questões. Porquê? O que é que estamos a vender? O que é que estamos a comprar? Eu, para poder vender, para poder comprar, tenho de abrir, tenho de iniciar atividade nas finanças. Ou seja, levantamos aqui uma série de questões que nós, que ainda não está a regulamentar. Os clientes estavam convencidos que, metendo o dinheiro numa conta bancária, desvirtuavam o conceito de transações em caixa e registro eletrónico. Sabe-se que a Madeira chegou a ter 41 mil clientes, movimentando mais de 50 milhões de euros.